Então a peça que o Nodo fez foi para isso aqui ó, a cantoneira, já botei. Aqui vai entrar uma portinha de 60 por 1,10 de comprimento. Aí a porta de aço vai descer até ali e aqui vai vir a segunda portinha com 60 de largura e 1,10 de altura. Aí ó, a peça de antena parabólica, piso a cantoneira. Depois eu vou fazer o acabamento com a massa, vou botar também o piso. É isso aí. Entendeu? Show!